Eu aposto que vocês já viram notícias ou filmes sobre fantasmas que assombram lugares estranhos pelo mundo. E este é o tema do Hora do Medo de hoje. Vamos ver o caso do fantasma de Enfield, que assombrou uma casa por 18 meses, e até hoje não se achou a explicação certa para o que teria ocorrido no local. Este, com certeza, é um dos mais apavorantes e controversos casos envolvendo fantasmas com uma pequena família que morava em Enfield, um bairro de Londres. Em 31 de agosto de 1977, a mãe solteira, Peggy, colocou um de seus quatro filhos na cama. Quando ouviu sons altos no quarto onde os dois outros filhos dormiam. Daí, ela foi verificar o que tinha acontecido. Quando ela abriu a porta, deu de cara com uma cômoda pesada que se arrastava de um lado para o outro sem ninguém a empurrar. As duas filhas apenas olhavam assustadas toda a movimentação. Além disso, as cinco pessoas presentes ouviram fortes arranhões nas paredes e pequenos objetos voavam. Vizinhos e uma patrulha policial foram chamados, e ao menos oito pessoas viram objetos voando ao redor do quarto. Era o início da lenda dos fantasmas de Enfield. A mídia inglesa deu ampla cobertura ao caso, especialmente por causa das fotos assustadoras das meninas voando feitas pelo fotógrafo Graham Morris. Durante os 18 meses do fenômeno, cerca de 30 testemunhas viram ao vivo algum tipo de fenômeno estranho ou paranormal. A policial Carolyn Rips, que atendeu uma ocorrência na casa, disse que a cadeira havia se levantado cerca de 1,5 centímetros do chão e que tinha deslizado aproximadamente de 1 a 1,2 metros para a direita, antes de parar. Em uma das fotos mais famosas do caso, Morris conta que Janet, uma das filhas de Peggy, de vermelho na imagem, estava de bruxos na cama quando começou a levitar. Absolutamente tudo podia voar nos quartos. Brinquedos, bolas de gude, móveis, pedaços de Lego e até as camas. Certo momento, uma voz rouca começou a ser ouvida. Geralmente, onde Janet estava. Ela disse, A voz vinha da parte posterior do meu pescoço. A voz se identificou como Bill Wilkins, um suposto antigo morador da casa que morreu de hemorragia aos 72 anos de idade. A história foi confirmada pelo filho de Bill, chamado Terry. Todos os dados ditos pela voz estavam corretos. Com esse detalhe, as suspeitas de que as crianças poderiam estar por trás dos fenômenos começaram a se dissipar. Parte dos envolvidos acredita que alguns dos fenômenos poderiam ter sido inventados, mas não todos, como os detalhes do antigo morador da casa, que não teria como algum desconhecido saber. Pesquisadores paranormais e psicólogos lançaram posteriormente a teoria de que esses fenômenos envolvem energia psíquica provinda de adolescentes, principalmente meninas. Até hoje o caso divide pesquisadores e é considerado um mistério não resolvido das investigações paranormais. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho